Olá, esse é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo, clica no like, no joinha, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela Páginas da Vida e ficará por dentro de tudo. E clica no like, vamos ao vídeo. Tid vai conversar com a Sandra e diz para a Sandra que ele não está a expulsando, que ele não faria isso com ninguém, principalmente com ela, que ele tanto gosta e que sempre a tratou, como se fosse da família. E o Tid ainda diz que a Sandra sempre foi uma criança explosiva, uma adolescente, explosiva, mas agora ela é adulta, já é uma mulher, e ele não irá tolerar esse tipo de comportamento da Sandra, que anda arrumando briga com todos da casa. E a Sandra diz que entende, e o Tid diz que o pai dela virá para a cidade fazer uns exames, e assim que ele voltar para a fazenda, ela irá voltar com ele. Sandra pergunta se a irmã dela estará na fazenda, e o Tid diz que não, que a Thelma virá com o pai da Sandra e ficará ali com eles, porque ele vai dar as mesmas oportunidades que ele deu para a Sandra, para a Thelma, que a Thelma irá estudar ali na cidade e trabalhar. E a Sandra finge que concorda com tudo assim que o Tid sai. A Sandra manda uma banana para o Tid e dá risada. Enquanto isso, na galeria, Marina, Bira e Rafael estão assistindo a aula de teatro da Cecília. Assim que a aula acaba, Marina vai conversar com a Cecília logo em seguida. A Márcia se aproxima e diz que as aulas da Cecília estão um sucesso, e ela terá que abrir novos horários pela procura dos alunos, e a Cecília fica muito feliz. Nisso, Marina e Márcia estão conversando, e a Márcia diz para Marina perdoar a Carmen, para elas voltarem a se entender. Marina diz que entende a Márcia, mas que não é possível não. Márcia diz que a Marina está sendo infantil, que a Carmen está casada, sim, que o Bira também deveria estar casado com uma outra mulher. A Marina diz que concorda, mas o que ela não aceita e não perdoa, é que muito antes da Carmen se separar do Bira, ela tinha um caso com o Greg, e na frente de todo mundo humilhava o Bira, fazia pouco do amor que o Bira sentia por ela. Márcia diz para Marina esquecer isso, que isso ficou no passado, e a Marina pede desculpas para a Márcia, mas diz que não consegue perdoar a Carmen. Enquanto isso, Camila e Rafael estão conversando, e a Camila vê um rapaz ali conversando, e ela fica de olho nele. Ela chega perto da Marina, e pergunta para a Marina e para a Cecília se elas conhecem aquele rapaz. A Cecília olha e diz que rapaz, e a Marina diz estou vendo tanta gente nisso, o rapaz vai se aproximando delas, e ela diz aquele ali que está chegando nisso a Cecília. Olha para ele, ele beija a Cecília, Cecília dá risada e apresenta para a Camila o marido dela. A Camila fica super sem graça, e sai rapidamente. Nisso, Camila está conversando com a Márcia, com o Miro, e diz que dão fora com a professora Cecília, que elogiou o marido dela, mas não sabia que era marido dela. Nisso, Cecília, o marido dela, e a Marina, e o Rafael se aproximam da Márcia e da Camila. A Camila sai rapidamente, e a professora Cecília apresenta o marido dela para a Márcia, para o Miro, e diz que ele também é professor de teatro, e dará aulas ali, revezando as aulas com ela. Enquanto isso, Bira entra na sala ali, onde o Greg trabalha, e o Greg e a Carmen estão se beijando, Bira fica olhando com muita raiva. Assim que a Carmen se dá por conta, ela pergunta o que ele está fazendo ali, e o Bira diz que é uma pouca vergonha, e a Carmen diz que não, que ela está beijando o marido dela. E o Bira diz que a Carmen é uma safada, e o Greg um canalha. Nisso, a Carmen manda ele sair dali, e o Greg se aproxima do Bira e diz, pelo jeito, você não está bêbado, então, por favor, vá embora daqui. Nisso, o Bira joga um copo de água na cara do Greg, e a Carmen, o Greg, manda um Bira sair dali. O Bira vai para cima do Greg, o Greg vai para cima do Bira, é aquela confusão, e a Carmen pega a bolsa e começa a bater no Bira, é uma gritaria nisso. A Marina, a Márcia, o Miro, o Rafael, todos entram ali para ver o que está acontecendo, e apartam a briga, eles ficam segurando o Bira, que está completamente transtornado, dizendo que a Carmen é uma safada, que não vale nada. A Marina fica furiosa e diz, viu, tia, a senhora pediu para mim desculpar a minha mãe, veja só a pouca vergonha que ela é, é tudo de ruim que acontece, a culpa é dela, isso sim. E a Carmen diz, a só que me faltava, o teu paizinho querido que entrou aqui começou a me agredir, a agredir o Greg, a me ofender, e você vem com esse nariz empinado defender ele, é isso? E a Marina diz que tudo de ruim que acontece, a culpa é da Carmen, que ela não reconhece a Carmen, como mãe. Nisso, eles vão para sair dali, tirar o Bira, o Bira volta para tentar avançar na Carmen, e no Greg novamente eles seguram o Bira, e o Bira diz que a Carmen vai pagar muito caro por tudo que ela fez. E a Carmen diz, viu, viu Marina, você defende o teu paizinho que volta ainda me ameaça, mas eu vou proibir a entrada dele aqui dentro. Na casa da Helena, Helena e Diogo estão lá juntinhos, mas o Diogo diz que gostaria de passar uma noite inteira com a Helena. E ele diz pra Helena ir pro hotel dele com ele naquele momento. A Helena diz que não pode, que ela tem que se programar, que agora ela tem uma filhinha de cinco aninhas. E o Diogo diz que tudo bem, mas faz a Helena prometer que na noite seguinte ela irá passar a noite com ele na suíte dele. E nisso, o Diogo pergunta se a Helena trabalha no mesmo hospital, a Helena diz que sim. E ele pergunta se por acaso naquele hospital haveria uma vaga de emprego pra um velho médico. E a Helena diz, pra um excelente médico, com certeza sim. E o Diogo diz que no dia seguinte irá lá no hospital visitar a Helena. A Helena diz que ficará esperando por ele. Eles se despedem, se beijam, o Diogo vai embora e a Helena fica lá super feliz. Enquanto isso, na casa do Luciano, Luciano e Gisele dançam para a Tereza ver. E a Tereza aplaude e diz que eles foram uma bela dupla. Logo em seguida, Luciano e Tereza começam a dançar. E na casa da Marta, o Sérgio vai ver o Francisco no quarto dele. Ele diz que não consegue dormir porque tem medo do escuro. E o Sérgio diz pra ele não sentir medo do escuro. O Francisco diz que não gosta da noite. E o Sérgio diz, você não gosta de ver as estrelas? Então, só a noite que tem as estrelas. Nisso, eles ficam olhando pela janela. E o Francisco diz, o vovô disse que a mamãe virou uma estrelinha lá no céu. E o Sérgio diz, virou mesmo. Você olha assim no céu e vê a estrela mais brilhante e conversa com ela. Que é a tua mãe e os dois ficam olhando para as estrelas. Logo em seguida, Sérgio põe o Francisco dormir e vai conversar com a Marta. Sérgio diz pra Marta que vai sair. A Marta diz que não, que é muito tarde. Que no dia seguinte ele tem aula. Sérgio diz que não se demora. E a Marta diz que se ele não finalizar o curso de educação física, ela expulsa ele de casa. Sérgio promete que vai finalizar porque ele sabe que é isso que ele quer. E a Marta diz que é um absurdo ele não ter ambição. Sonhar em ser professorzinho de educação física. Na casa da Helena. A Helena está tão feliz. Ela vai no quarto. Salvador e Clarinha estão brincando. E o Salvador diz que dá pra sentir a alegria, a felicidade da Helena de longe. Helena diz que nunca imaginou estar tão feliz. E que ela sentia um pouquinho de medo assim de quando o Diogo voltasse. Que ela não sabia se gostava ou não ainda dele. Mas assim que ela abriu a porta e se deu de cara com ele, todo amor voltou. E ela está muito feliz de estar nas nuvens. E ela diz que também ela tem que ter paciência. Que sabe que o Diogo não é um homem muito fácil de se lidar. Que na verdade ela nunca se relacionou com quem fosse fácil de lidar. Mas ela confessa estar muito feliz. O Salvador diz que está muito feliz com a felicidade da Helena. Enquanto isso, na casa da Ana. A Ana está dormindo no sofá. A Gisele entra devagarzinho. A Ana se acorda. E pergunta que horas são. Porque ela ficou ali esperando a Gisele. E acabou pegando no sono. A Gisele diz que já são 11 horas. E a Ana diz que é muito tarde pra ela estar até aquela hora na casa dos vizinhos que ela mal conhece. E a Ana pergunta o que ela estava fazendo. E a Gisele diz que ela estava dançando. E a Ana diz como assim? E a Gisele diz ele toca piano. E eu danço. A mãe dele estava lá. Ela assistiu a gente ali. E ficamos conversando. Foi isso. E a Ana diz nossa esse rapaz conseguiu. Que eu não consegui há anos. Fazer você gostar de dançar. E a Gisele diz que gosta de dançar. Mas não gosta de ter aulas de dança. E a Ana diz espero que um dia vocês me convidam. Gostaria de ver você dançando enquanto ele toca piano. Gisele diz que sim. E a Ana pergunta se eles só ficam mesmo conversando. Ana diz pra Gisele não deixar ele avançar o sinal pra ficarem só. Na amizade. Quando a Tereza e o Nestor não estiverem em casa. Não é pra Gisele ir na casa do Luciano quando ele estiver sozinho. Na casa da Tereza. Tereza e o Luciano estão conversando. E a Tereza diz pro Luciano pra não se amarrar tão cedo. E o Luciano diz que eles não estão namorando. Estão se conhecendo. Tereza diz que pelo jeito a Gisele, a Ana, são pessoas ótimas. E a Luciano diz que gosta muito da Gisele. Que adora ver ela dançar. E a Tereza diz que no momento a coisa mais importante pro Luciano é o estudo e a música. E o Luciano convida a Tereza pra dançar salsa em um lugar. E a Tereza diz que vai pensar. E o Luciano deita para dormir e fica pensando na Gisele. Enquanto isso, em um restaurante, Carmen, Greg, Márcia e Miro estão conversando. E a Carmen diz pra Márcia que no dia seguinte ela irá até o apartamento da Marina e terá uma conversa muito séria com a Marina. Porque já que a Marina quer tanto ajudar o pai dela, a Carmen mesmo pagará uma internação em uma clínica pro Bira. E assim ela se livra do Bira de uma vez por todas. E a Márcia diz pra Carmen ir com calma. Porque não está nada fácil de lidar com a Marina, não. Miro diz que a idade... E a Carmen diz que a idade é o cacete. Que ela já passou da idade dessa fasezinha. Que agora já é uma mulher. E ela fica pra cima e pra baixo com o Bira. Como se fosse um cachorrinho assim, uma coleira pra ele não beber. E ela ainda não viu que o Bira, bebendo ou não bebendo, tem as mesmas atitudes. E ela diz que vai conversar sim com a Marina pra pôr o Bira em uma clínica. Enquanto isso, na casa da Marina, Marina está conversando com o Bira. E pergunta o que o Bira foi fazer na sala do Greg. E o Bira diz que estava passando e viu a Carmen que se cumprimentar. Marina diz que sabe que é mentira. Sabe que o Bira não cansa de levar pra ao lado. E a Marina diz pro Bira se afastar da Carmen. Esquecer que a Carmen existe. Esquecer que o Greg existe. Bira diz que não fez por mal. E a Marina diz pro Bira que se ele continuar assim, ela pula fora. Que ela vai embora e ele nunca mais vai poder contar com ela. Bira promete que não vai mais fazer isso e ao mesmo tempo diz que quer matar o Greg. Marina, despresta atenção. Se você não esquecer do Greg, se você fizer qualquer coisa pra aquele Greg, me esqueça. Eu pulo fora. Eu vou embora. Eu cansei. Vai viver a sua vida. Arruma uma nova mulher e vai viver a tua vida e deixa eu viver a minha vida, por favor. Bira pede desculpas pra Marina novamente. E vai fazer carinho na Marina. Marina, diz pra ele não se aproximar. Bira olha pra Marina e sai. Marina fica chorando. E o Rafael e a Camila ficam consolando a Marina que está arrasada. E esse foi o capítulo narrado do dia. O que vocês acharam, gente? Escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando da novela. Clica no like. No joinha. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus. E aí 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 Obrigado.